Isso aí é ouvido para a gente entender. É parte... É parte. Direito penal. Direito penal. Meu Deus, corre de muito. A gente vira advogado estudando aqui? Com certeza. Passa na aula B? Com toda certeza. Passa sim, garanto. Pega o diploma? Com certeza, garanto. Ótimo, me dá um pirulito. O mais próprio Chico da senhora. Só essa sensação. A expectativa de ter suas aulas para mim já é um convite bem maior do que a gente. Priscila, tchau!